O que você está se revelando? Eu queria um anjo. Eu vou ser Fernandes de canto. Você parece? Não, não, não. Eu sei o que estou fazendo exatamente porque eu não sei o que está. Eu vou ser a clínica e as coisas antes de ganhar. Eu vou jogar amanhã com a sua filha nesta cara. A gente resolve isso uma vez passando. A pessoa é só minha. A sua mãe não me conta com essa sua decisão. Eu decido comigo, você vai parar. Agora é melhor não precisar. A leve. A leve, deixa eu levar para vocês, por favor. Mãe, você me contou alguma coisa? Você não vai ter de nada, né? Você deve me levar, não? Eu acho. Eu acho que é um choca lá do céu. Ele está guiando os passos dessa moça. Desse anjo. Eu te protegei. Eu não sei. Eu não sei, mas eu te deixo uma sozinha de um mundo estranho. Sabe que ele já está só quando vejo lá um dia mais desconfiido? Ah, não. Não, não. Eu tenho fé em Deus que ela está no céu. Eu não sei. Eu não sei. Você vai não entender o que é 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 o que é. Muito obrigado. Obrigado. Já falei com a amostra. Dica só. Respira a pulpa. Você vai confiar. A gente está morrendo. A gente vai para os dois. Por que por favor, dá para o meu braço? Pé, senhor, por favor. O deputado do Dr. Jovem, advogado na enfermaria de um hospital pobre, entrado ali ao morte. Desculpe, mas até já passou pela minha cabeça. Seria melhor se ele morresse, mas eu não posso pensar assim. Eu não posso ficar de braços cruzados. Eu tenho que fazer de tudo para tentar salvar o outro lado, porque ele é o pai dos meus filhos. O pai dos teus filhos. Eu não estou na tua vida. Eu não estou por falar com isso, mas é verdade. Eu já falo assim que eu estou aí. A minha coisa sempre foi assim, mas eu não quero que os meus filhos me acusem. Porque eu sinta nervoso, que eu não tenho feito nada por ele. Nessa hora eu consigo uma questão moral. Você é a única pessoa com o que eu posso contar nesse edifício. Ah, eu? Eu morro amanhã? Ó, eu vou te contar uma coisa que eu sabia que eu descobri. Só para tu ter uma ideia do meu dilema. Eu estou desforçado. Foi o bom rival que atirou em mim naquele mal guardado do dia da invasão da fonte. O que eu disse? Não, Senhor. Mas por Deus, por que ele teve que fazer isso? Bom, o motivo é que ele teve que fazer isso. O problema é que tu está pedindo para salvar a vida de um sujeito que tentou me matar. Você tem certeza disso? Ó, mas eu já vi mais um velho. Você tem que ter lado uma coisa, uma nova conteminha. Tu tem dica que o sujeito que a tirou em mim, estava vestido de branco. Está certo que não dá para ver direito o rosto dele. Nem dava para saber se era o mesmo motivo. Aquele é o principal sujeito. Mas é isso que não vai. Não sei o que te dizer. Mas eu sei. Chega de verão. Está querendo saber se eu morro no outro final mesmo. Eu tenho uma resposta para te dar. Júlia! O que é o Sr. Edson? O que é o Sr. Edson? O que é o Sr. Edson? Ele já não tem que estar. Em dois meses eu vou saber se eu estou ofendendo de alas ao meu dedo. Vou deixar a Júlia ver o nosso filho. Tô achando vocês ou não, mas eu não vou deixar que isso aconteça. Ai, ai, longe de mim querer ser uma mulher negativa. Mas você não vai ganhar essa dica. Eu quero ser seu aliado pra sempre. Mas que é uma coisa que pega. É frágil de Maria Eva no meio do ar. Ai, dessa vez ela não precisa dar nem a beira minha boquinha. O próprio destino se encarregou de castigar pelo contador. Você é assim que eu tenho que ligar de manhã? Não. Não. Isso é só a pontinha da cidade que tá comendo a NLP. Se deram mais dois juntos, se deram mais títulos. Olha o assunto. Aliás, eu preciso de dar os parabéns pela sua atuação na casa da Rivaldo. Eu só me falo da Cegamara, só faltou eu já peguei. Ai, ai, o melhor é que Dona Branca vai se morder de tanta idade. Se eu pela 30 e não tá que saí por aí, apelando minha vida a ser ligados nos sentimentos. Por lá da Maria Paula, contra a própria filha. Sempre é do ar. É. Agora vai ficar fácil para você saber o que você fez. Ela não quer poder imaginar que você abriu a mão de si, sem tanta facilidade metade. É que eu não queria, vamos trocadinhos. Eu vou me casar com um multimilionário, um mega empresário, uma põe o ferrado, só. Isso mesmo. Uma financinha vem para não puxar com o preço. Não, não. É, não vai esquecer só o liquideiro da minha mãe. E a mão vai ficar assim. Não, não vai esquecer só o liquideiro da minha mãe. O que tá acontecendo? O que é que está acontecendo, Renato? Antes de adorar para conversar, para encontrar as contas, agora é um curso para tomar, você está muito estranho. Oi, Paulo. Aqui no fundo é você. Ai, ai. Oi, Tinho. Oi, Tinho. Tinho, 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 como você está? Tinho, bem. Ai, eu acho que você está. O que é? O que é? Por favor. Rodinho, me diga o que você está passando o nome. Estou aqui, não, eu fiquei sabendo da sua nome e eu sou um sucesso de um momento. Muito obrigado, eu fico sinceramente me parecido. Como é que você está? Está bem. O pior é que eu ainda não estou permitindo. Não estou permitindo. Não estou permitindo.